Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto desse vídeo aqui é campeonato estadual porque neste final de semana mais três campeonatos terão início e eu vou passar para vocês aqui então todos os detalhes desses três campeonatos, lembrando que a bola já rola no campeonato cearense, na sua primeira fase ainda sem a presença de Fortaleza e também do Ceará, a bola também está rolando no campeonato Potiguar com a disputa do seu primeiro turno chamado de Taça Cidade de Natal e neste final de semana começam mais três campeonatos e eu vou falar para vocês aqui um a um mostrar como é que será a fórmula de disputa e também trazer os jogos da primeira rodada e vamos começar por hora da alfabética, o primeiro campeonato que eu vou colocar aqui na tela é o campeonato baiano o campeonato baiano aí que no ano passado não teve nem vitória nem baiana final será que neste ano a coisa muda, voltam à normalidade? Bom, a competição como você está vendo aí na tabela vai ser disputada por 10 equipes e a fórmula de disputa é muito simples, é bem feijão com arroz as 10 equipes vão jogar entre si em turno único, totalizando 9 rodadas na primeira fase e aí os 4 primeiros colocados avançam para a fase semifinal enquanto que os 2 últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão então essa aí é a fórmula do campeonato baiano que como eu falei já começa neste sábado com o Bahia de Feira encarando o Bahia não se sabe ainda qual time do Bahia vai estar em campo, se é um time de transição lembrando que o Bahia está jogando também a Copa do Nordeste, vai jogar a Copa do Nordeste então ainda não sabe qual time do Bahia vai estar em campo jogando aí contra o Bahia de Feira de Santana no sábado também esse jogo vai ser às 16 horas lá na Arena Cajueiro também no sábado às 16 horas o Jacuipense vai encarar a equipe do Doce Mel um pouquinho mais tarde às 18h30 o Atlético Alagoinha vai jogar contra o Vitória da Conquista esse aí é o terceiro jogo deste sábado e no domingo vai acontecer mais outros dois jogos vão acontecer mais outros dois jogos o Vitória joga às 16 horas no Barradão contra a equipe do Juazeirense e também no domingo às 18h30 lá no Carneirão o NIRB vai encarar a equipe do Barcelona de Ilhéus o Barcelona de Ilhéus que é aí a novidade na primeira divisão do Campeonato Baiano então esses são os jogos da primeira rodada do Campeonato Baiano que repete aí a fórmula de disputa da temporada passada vamos passar agora para o outro campeonato que vai começar neste final de semana que é o Campeonato do Piauí Campeonato do Piauí que será disputado entre oito equipes e na primeira fase as equipes vão jogar entre si em turno e retorno com os quatro melhores avançando para as semifinais também assim como é no Campeonato Baiano e os dois últimos colocados caindo para a segunda divisão então é um regulamento bem parecido com o Campeonato Baiano a diferença é que as equipes, como são menos equipes vão jogar aí dois turnos jogam aí a primeira fase vão fazer 14 jogos na primeira fase mas depois semifinal e final a primeira rodada já começa nesse sábado com o jogo às 16 horas entre as equipes do Oeirense contra o River esse jogo vai ser lá no estádio Gerson Campos também no sábado, dia 15, lá no estádio Parnaíba o Parnaíba, né? lá em Parnaíba, melhor dizendo o Parnaíba vai encarar a equipe do Fluminense também no sábado, o Flamengo vai encarar o 4 de julho e aí no domingo, né? às 17 horas o jogo Flamengo em 4 de julho vai ser às 16 horas e aí no domingo às 17 horas a equipe do Coriçabá vai encarar o Autos é o atual campeão Autos aí estreando contra o tradicional Coriçabá no Campeonato do Piauí então esses são os jogos aí da primeira rodada seguindo aqui com os campeonatos vamos falar agora do Campeonato Sergipano o Campeonato Sergipano é que tem a fórmula de disputa um pouco diferente são dois grupos com cinco equipes cada, né? totalizando dez equipes na primeira divisão e de acordo com o regulamento as equipes do Grupo A jogam contra as equipes do Grupo B em turno e retorno, né? então não vai haver confrontos entre times do mesmo grupo na primeira fase eles vão jogar contra os times do outro grupo, né? os times do Grupo A jogam contra os times do Grupo B em turno e retorno totalizando aí dez rodadas na primeira fase e aí os dois primeiros colocados de cada grupo passam para a semifinal e a questão do rebaixamento, né? mudou, né? no ano passado era o último colocado de cada grupo caía neste ano não neste ano vão ser as duas piores equipes independente dos grupos então pode aí cair duas equipes do mesmo grupo para a segunda divisão e a competição será espalhada aí entre esse sábado, dia 15 até o próximo domingo, dia 23 os jogos da primeira rodada vão estar bem espalhados e nesse sábado o Sergipe vai encarar o Falcon esse jogo será às 16 horas no estádio Batistão o Falcon aí que tem feito aí uma campanha muito interessante na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? quem sabe aí depois esses garotos aí sejam aproveitados no time de cima no domingo às 4 da tarde o Itabaiana vai encarar o Mauro Inense tem que tomar cuidado para falar o nome desse time certinho o Mauro Inense então vai visitar o Itabaiana no domingo às 16 horas aí na quarta-feira, dia 19 de janeiro nós temos mais um jogo, né? a equipe do América de Propriá vai encarar o Boca o Boca Júnior esse jogo vai ser lá no estádio Miguel Queiroz às 13h15 da tarde aí no sábado o Frei Paulistano joga às 16 horas contra o Confiança e fechando a primeira rodada no domingo dia 23, né? dia 23 quando vão começar outros campeonatos o Atlético Gloriense vai encarar a equipe do Lagarto então esses aqui são os jogos da primeira rodada do campeonato do Sergipe, né? então aí o campeonato do Sergipe mais um campeonato começando neste final de semana eu vou passar agora para vocês aqui os jogos, né? dos outros dois campeonatos que estão em andamento, né? que são o campeonato cearense e também o campeonato do Rio Grande do Norte inclusive eu já até fiz vídeo para falar do campeonato cearense mas vou repassar os jogos da próxima rodada todos os jogos da terceira rodada do campeonato cearense acontecem neste sábado e temos aí já para abrir a rodada o Atlético Cearense jogando contra o Ferroviário esse jogo será às 13h da tarde no Domingão também no sábado às 13h da tarde lá no Mirandão o Crato vai encarar a equipe do Pacajus ainda no sábado às 4h da tarde o Calcaia joga contra o Icaza lá no estádio Ronaldão o Icaza que ainda não venceu no campeonato e também às 16h lá no estádio Morenão Morenão, melhor dizendo o Iguatu joga contra a equipe do Maracana então esses aqui são os jogos da terceira rodada do campeonato cearense agora vamos lá para o campeonato Potiguar, né? campeonato do Rio Grande do Norte que também vai ter rodada neste final de semana achando aqui na tabela o Potiguar está aqui na tela então o campeonato Potiguar terceira rodada que acontece neste domingo começa neste domingo será toda disputada neste domingo dia 16 o América de Natal vai jogar contra o Açú o Force Luz joga contra o ABC esses dois jogos vão ser às 3h da tarde também às 3h da tarde o Santa Cruz vai encarar o Potiguar de Currais Novos e um pouquinho mais tarde às 16h o Potiguar de Mossoró vai jogar contra o Globo então esses são os jogos aqui da terceira rodada do campeonato Potiguar passando então os jogos da rodada de meia de semana o América venceu o Santa Cruz por 1x0 se reabilitou na derrota sofrida na estreia para o Potiguar de Currais Novos o Globo também se reabilitou venceu o Force Luz pelo placar de 2x1 o ABC venceu o Potiguar de Currais Novos por 2x0 era um duelo aí de líderes e o Potiguar de Mossoró bateu o Açú pelo placar de 3x0 esses resultados a classificação ficou assim ABC e Potiguar de Mossoró lideram com 6 pontos o Globo aparece na terceira colocação junto com o Potiguar de Currais Novos e o América e o Force Luz todo mundo ali com 3 pontos e na zona de rebaixamento o Santa Cruz de Natal e o Açú ainda sem pontuar então essa é a situação do Campeonato Potiguar que nesse primeiro turno aí é chamado Copa Cidade de Natal Copa Cidade de Natal então é esse primeiro turno aí do Campeonato Potiguar bom pessoal então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se chegou até aqui gostou do conteúdo gosta de Campeonato Estadual não deixe de se inscrever no canal também ativar o sininho para você ser avisado sempre que vídeos novos foram ao ar por enquanto eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí